Centenas de trabalhadores, membros das centrais sindicais do país, marcharam esta segunda-feira, em Luanda, em alusão ao Dia Internacional do Trabalhador, por um salário justo, dignidade social e estabilidade no emprego. No final da marcha, que partiu do Largo do Ambiente e terminou na Praça da Independência, fez-se a leitura de uma declaração do movimento sindical, em alusão à efeméride. As centrais sindicais não são contra qualquer tributação legal, porém exigem ao Executivo que no quadro da concertação social seja discutido o agravamento dos impostos de rendimento de trabalho fulgo IRT, por constituir um elemento de discórdia entre os trabalhadores. Isto é o Executivo para a revisão imediata do salário mínimo nacional, porque o atual não corresponde com as necessidades mínimas dos trabalhadores. A marcha que decorreu, de forma ordeira, realizou-se sob o Lima. Trabalhadores organizados, lutemos pela estabilidade do emprego. O primeiro de maio é uma homenagem que remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente à redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri